Boa noite, gente. Boa noite. Bem-vindos. Bem-vindos. Nossa meditação de hoje vai ter a participação do doutor Rodrigo, do doutor Rodrigo Iacobian, ele que vai fazer as práticas, vai fazer a prática hoje, deixa eu liberar ele aqui. Boa noite a todos vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Rodrigo, boa noite de novo. Olá. Vou pôr um pouco pra cá pra não cortar nossa cabeça. É, essa é uma questão mesmo. Acho que tá razoável. É, acho que tá. Vocês me ouvem e vêm? Sim, eu tô te ouvindo bem. Deixa eu só ver o que o pessoal tá perguntando. Antes de começar, deixar todo mundo entrar. Onde posso encontrar o mantra? Feita na sua meditação. Depois eu respondo pra vocês, gente. Vem no YouTube, no meu álbum, tem esse mantra. Tá bom? Vou deixar o pessoal... De maneira. Rodrigo, que mais ou menos eu sei o número de pessoas que estão fazendo. Mais ou menos 180 pessoas. Todos estão firmes, Rodrigo. Olha, toda noite. Eu fiquei muito perfeita, porque muita gente falando que tinha nunca feito meditação. Tinha gente que tinha dificuldade. E em grupo é mais fácil também, né, Rodrigo? As pessoas terem esse compromisso em grupo. E fica mais forte, né? Sim, sim. É muito bom. Ajuda, né? Tem uma plataforma junto, né? E hoje o coletivo tá aí, né? Simone, eu tava pensando nesses poucos minutos de break. Eu acho que vale a minha ideia, né? Vamos trocar uma ideia antes de começar. A minha ideia é a gente explicar o que a gente vai fazer, né? Já deixar meio que explicado o mantra, a prática. E aí quando a gente entrar na prática, fazê-la direto, sem interrupções. Eu acho que a experiência fica um pouco melhor. Sim, sim. Pode ser assim, perfeito, perfeito. Tá. Podemos? A hora que você falar, a gente começa. Tem mais gente entrando hoje. Com a sua presença, tem mais gente. Então, espera só um pouquinho que tem mais gente entrando. Daí a gente já começa. Tá, aí. Eu tô pensando em explicar rapidamente do homem namoro, do dele namoro. A gente faz um pranayama pela esquerda. E o Kirtan Kriya. Tá ótimo. Perfeito, Rodrigo. Então, eu vou gastar uns minutinhos em... Vou clicar. Tá bom. Então, podemos começar. Porque eu acho que já o número de pessoas já até passou. O pessoal que tá sempre aqui já tá aí. Já tá todo mundo aí, creio ele. Então, tá bom. Mais uma vez, eu te agradeço. Agradeço a todos que estão aqui hoje conosco. A ideia da prática de hoje é a gente usar os mantras... Na verdade, a gente sempre começa, né, Simone? A gente sempre começa a prática da Kundalini Yoga com o mantra... Não se preocupe em detalhes. A Simone já explicou isso pra vocês. No canal do YouTube também, Rodrigo Iacubian, Y-A-C-U-B-I-A-N. Vocês conseguem ter acesso à explicação desse mantra, à prática desse mantra. É um mantra inicial. O significado dele, rapidamente, dá uma tradução rápida. Ong namo gurudev namo. É algo do tipo... Eu me coloco humildemente perante o todo, fazendo parte dele. E me coloco humildemente perante os ensinamentos, perante os gurus. É uma forma muito gentil, muito humilde de começar uma prática, reverenciando toda a história que nos antecedeu da Kundalini Yoga e também já nos preparando do ponto de vista meditativo, do ponto de vista mental. Então, a gente sempre começa com esse mantra. As mãos ficam juntas no Pranamudra, que é um mudra de oração muito usado. A gente põe as palmas, uma pequena pressão entre as palmas e coloca os polegares aqui no osso do peito. É interessante sentar-se firmemente na superfície que você escolheu. Pode ser feito no chão, numa almofada, na cadeira, aonde você escolher fazer. Mas é interessante não soltar o peso nas costas, se você estiver encostado. Mantenha a coluna reta, os ombros para trás, de tal forma abrir o peito durante toda a prática. Nós vamos seguir do mantra para uma respiração pranayama através da narina esquerda. Observe que muitas vezes na live, acho que quem está embaixo, fica com a imagem invertida. Eu vou tampar a narina direita para respirar pela esquerda. Então, eu vou falar isso de novo durante a prática. E a gente vai fazer um pranayama só pela esquerda. Tem os seus benefícios de trazer um pouco de relaxamento, um pouco de serenidade. E depois faremos o Kirtankriya, que é uma prática relativamente simples, com bastante conhecimento acadêmico em cima dele, com conhecimento histórico. O Kirtankriya é um mantra usado ao Satana Amar. Eu usarei aqui, não sei qual que é a versão que a Simone mais gosta, mas eu usarei a versão da Niri Jan, na versão curta, de 12 minutos. Acho que é uma versão bastante bonita e bem feita para a gente fazer essa prática. E a prática a gente toca a ponta de cada dedo, conforme entorce o som. Sa, ta, na, ma. Começando do indicador e indo para o mínimo. Eu vou passar rapidamente na hora da prática, mas é legal explicar antes para eu não ficar interrompendo a prática. Sa, toca o indicador. Ta, na, ma. Toca o dedo mínimo. Nesse sentido, o toque é um toque suave, preciso. Os olhos vão estar fechados, focando o ponto entre as duas som. Por um tempo, vamos entorar Sa, ta, na, ma. E o significado também é uma tradução rápida. Sa, é expansão para a infinitude, para a totalidade. Ta, é início, é vida, é vitalidade. Na, final, término, morte. Ma, reinício, renascimento, recomeço. Acho que é um mantra que vai muito bem no momento de hoje, né, Simone? E a gente, além disso tudo, né? Eu sei que são várias informações ao mesmo tempo, mas eu vou, no decorrer da prática, ajudando. A gente, se conseguir mentalizar que esse som entra pelo toco da cabeça, atravessa lá dentro do crânio e sai pelo ponto entre as duas sobrancelhas, seria ótimo. Então, é uma prática de postura, de toque de mãos, de foco, do som do mantra, e ainda, se possível, essa mentalização do som entrando pelo toco e saindo pelo ponto entre as duas sobrancelhas. Ok? Muito bom, Rodrigo. Obrigada. Então, esse mantra, ele tem, assim, a força de expansão, de finalizar um ciclo e expandir. É isso, Rodrigo? É, o significado dele é algo do tipo, né? A gente tem a capacidade de se renovar, né? Se renascer. A gente renasce todo dia, né, Simone? Vocês estão fazendo uma prática no final do dia, preparando aí para a noite, o que é interessante. Eu gosto também da prática no começo do dia, mas a gente se prepara, todo dia a gente se prepara para o final, para a morte. A gente nasce de novo. Às vezes, é bom a gente agradecer que a gente nasceu de novo no dia seguinte. Sim, verdade. Então, tem isso, né? O mantra tem um pouco disso também como filosofia, né? Na prática, ele é uma meditação tanto quanto interessante e, como vocês viram, bem estruturada. Tem uma estrutura física, uma estrutura de muda, uma estrutura de fixação do olhar, tem o som, tem a vibração do som, tem a atenção. Eu acho incrível. Crianças podem fazer essa meditação? Porque tem gente que está trazendo os filhos para meditar junto. Não tem problema, né, Rodrigo? Não tem problema. Assim, do ponto de vista de idade, a partir dos 11 anos de idade, não tem nenhuma restrição. Antes dos 11, é uma coisa mais lúdica. E a gente costuma dizer que mais ou menos o tempo em minutos é a idade da criança para fazer uma prática. Então, é difícil você pegar uma criança de 6 anos e pedir para ela ficar 12 minutos fazendo o mantra. Fazer 6 minutos. Então, levar muito no lado mais lúdico, mais de ter contato com a meditação, sem grandes problemas. 8 anos, tem uma menina de 8 anos, está ótimo. O meu garoto, ele mexe, ele acompanha. É só deixar fluir, sem ficar também querendo que faça. Deixa meio livre, né? Ok? Então, sem mais delongas, vamos que a nossa hora está avançando. Coloque as mãos junto ao peito. Por favor, sentem-se firmemente, apoiando os istos, os quadris, aonde você escolheu sentar. Alongue a coluna e o pescoço, deixando o queixo paralelo ao chão. Procure abrir o peito com os ombros para trás. Uma pequena pressão entre as palmas. Uma pequena pressão dos polegares, tocando o peito. E com os olhos fechados, inspire, lento e profundo. Segure um pouquinho o ar no peito. Expire, lento e profundo, soltando todo o ar. Novamente, inspire. Expire, solte todo o ar. Mais uma vez, inspire. Expire, solte todo o ar. E agora, inspire para começar. Om Namor Om Namor Om Namor Sinta a vibração, continue. Om Namor Om Namor Om Namor Om Nam Namor Om Namor Om Namor Om Nam Namor Om Nam Namor Inspire, expire, mantém os olhos fechados, contemple essa experiência. Gentilmente mantenha a postura e bloqueie com o polegar ou com o indicador a sua narina direita. Pode ser que sua imagem me veja invertida, mas bloqueie a narina direita, mantém os olhos fechados e respire lento e profundamente apenas pela narina esquerda. Se ela estiver bloqueada, procure gentilmente abri-la, suave, vai procurando respirar só para a esquerda. Continue, mantenha uma postura confortável, mas firme, estável. Expire lento e profundo pela esquerda. Expire lento e profundo pela esquerda e continue. Atenção na respiração. Expire lento e profundo pela esquerda. Se for possível, inspire e mentalmente conte. Um, dois, três segundos, inspirando. Mantenha o ar preso no peito pelos mesmos três segundos, retendo o ar. Um, dois, três. E pelos mesmos três segundos você vai respirar. Um, dois, três, enquanto expire. Continue, inspire, retenha e expire. Só pela narina esquerda. Uma respiração que vai, provavelmente, trazer um estado de relaxamento. Continue. Mantenha a postura, mantenha a atenção na respiração. E, se possível, contem a inspiração, a retenção e a expiração. Mantendo as três fases o mais parecido possível entre elas. Continue. Por gentileza, veja se consegue aumentar um pouquinho esse número para quatro, cinco segundos. Que seja confortável, mas mantenha as três fases iguais. Se estiver desconfortável, reduza. Mas, se estiver relativamente confortável, aumente. Gradativamente, veja se consegue crescer na prática. Lembrando que o máximo é 20 segundos inspirando, 20 segundos retendo e 20 segundos expirando. Uma expiração lógica completa. Um minuto, o ciclo da respiração. Não é uma tarefa fácil. A gente não tem a ideia que vamos fazer numa primeira vez. Mas, gradativamente, veja se é confortável, aumentar. Mantendo as três fases iguais. A gente vai entrar no último minuto da prática. Continue, por gentileza. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Vem no ciclo dessa respiração e relaxe. Mantenha os olhos fechados, contemple essa experiência, observe como está se sentindo. Sem julgamento, apenas observe. Muito bom. Ok. Continuem relaxando. Obrigado. Ok. Então a gente vai para o Kirtan Kriya, para o Satana Mã. Lembrando que vão tocar a ponta dos dedos, só deixando as mãos repousando sobre os joelhos, confortavelmente, mantém a coluna reta, e as mãos vão tocar a ponta dos dedos. Satana Mã. Primeiro falando, depois sussurrando, depois em silêncio. Depois em silêncio, sussurrando e acaba falando. Mantenha o foco entre as duas sobrancelhas, os olhos suavemente fechados, e se possível visualiza esse som entrando pelo topo da cabeça e saindo pelo ponto entre as duas sobrancelhas. Então, como eu disse, eu vou usar a versão da Mirinja, que está disponível em vários aplicativos, eu estou usando o Spotify. Entra na posição, inspira. Inspira. Inspira novamente. Satranama, 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 Satranama. Satranama, Satranama, Satranama. Satranama, Satranama, Satranama. Satranama, 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 Satranama. Satranama, 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 Satranama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 o ar, abre o peito, foque entre as duas sobrancelhas, recolhe os braços ao longo, segura o ar, concentre-se. Respire, relaxe, mantenha-se em silêncio, procure focar o ponto entre as duas sobrancelhas, numa postura relaxada. Obrigado. Contenta essa experiência, observe como está se sentindo, mantenha-se em silêncio. Obrigado. Pega as mãos no teu peito, por gentileza. Que o eterno sol te ilumine, que o amor te rodeie, que a tua luz pura e interior guie o teu caminho. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam, Rodrigo, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela presença de todos, de todas. Obrigado pelo convite. Uma ótima semana de práticas aí. Espero ter contribuído. Sim, contribuiu muito. Estou adorando. Obrigada mesmo. Vou ter de coração. Boa noite para você. Obrigada pela sua dedicação. Obrigado, Leo. Boa noite. Boa noite. Até. Boa noite. Até. Tchau, pessoal. E vocês também. Até mais. Até amanhã.